Como é que tá? Diga lá, estamos aí, levando com a barriga Batista 5 Carlos Alberto 8 7 o Jorginho, 9 o Seixas e 11 o Carlos Henrique 7, 9 e 11 Tá Ora, rapidinho João Marcos, Wagner, Luiz Pereira, Nenê e Carlos Tá vendo aí, ô Ricardo? O cara com o chapéu aí, um gatinho em cima Vou confirmar um bandeiro aqui, que tinha uma dúvida ainda Escuta aqui O Carlos Alberto Borges, fica Carlos Alberto Borges Eu volto aoame Eu vou segurar um alguém Aplausos Obrigado, você sabe que esse jogo está indo para Brasília, né? Tudo bem. Aplausos 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 o lateral esquerdo número 4 o meio de campo super reforçado vem de Rocha número 10 Batista número 5 e Carlos Alberto número 8 o ataque com Jorginho na direita 7, Seixas é o comandante número 9 e Carlos Henrique o ponteiro esquerdo número 11 o trio de arbitragem tem Tito Rodrigues no apito da Federação Paranaense de Futebol auxiliado por Nilton Martins e Luiz Carlos Abreu você se lembra no primeiro jogo nesta segunda fase da Taça de Ouro entre Flamengo e Palmeiras o Palmeiras venceu 3 a 1 lá em São Paulo agora o Flamengo quer dar o troco justamente no dia de estreia do técnico Carlinhos na equipe Rubro Negra eu estou aqui ao lado do professor Rubens Mirelli ansioso para começar o jogo está controlando pelo econômico qual é a sua expectativa professor? tem que o Palmeiras possa fazer uma boa partida e que vença melhor vai repetir aquela sistema tático usado no jogo de São Paulo? não, vamos ver vai depender do que o Flamengo ofereça explicações do professor Rubens Mirelli são 17 horas 2 minutos no Rio de Janeiro temperatura de 27 graus tudo pronto para o início de Flamengo e Palmeiras o árbitro Tito Rodrigues está ainda aqui junto ao banco do Flamengo junto ao banco do Palmeiras também orientando a colocação dos homens de Palmeiras e de Flamengo como é Carlinhos? aumenta a responsabilidade com toda essa torcida aí atrás de você? responsabilidade é a mesma que eu sempre tive na minha vida com as coisas que eu faço deu para armar o time a sua característica o seu modo para esse jogo com tão pouco tempo? deu agora eu vou pedir uma coisa você por favor vou te atender só depois ok ok é o técnico Carlinhos estreando no Flamengo bastante nervoso aqui no túnel à esquerda das cabines de rádio e o Tito Rodrigues o juiz da partida já deu ali o sinal de positivo tudo ok vai caminhando agora para o centro do gramado a saída vai ser dada pela equipe do Palmeiras confirmação das equipes o Flamengo com Raul, Leandro, Figueiredo, Ademar e Júnior Vitor, Adir e Zico Robertinho, Baltazar e Lico o Palmeiras e Rubens Minelli João Marcos, Wagner, Luiz Pereira, Nenê e Carlão Batista, Rocha e Carlos Alberto Borges o Carlos Alberto simplesmente Jorginho Seixas e Carlos Henrique pela ponta esquerda juiz Tito Rodrigues da Federação Paranaense de Futebol bola já está rolando no Maracanã saída no Palmeiras cabeçada de Figueiredo Flamengo já retomando a bola Robertinho apanhando o Zico escambado aqui pela ponta direita Rocha na marcação Adilho Figueiredo outra vez tá aí Vitor Júnior Júnior Robertinho Boa finta de Robertinho Adilho não deu certo jogada normal lance continua este é Seixas tomando o Robertinho numa boa pelo Flamengo bola fica com o Palmeiras Carlão Seixas tentou passar no meio de dois jogada complicada ali muita gente reclamou a falta e o Flamengo vai se safando no lance Lico Júnior bola roubada pela equipe do Palmeiras Carlos Alberto procurando procurando Carlos Henrique a bola foi curta demais ficou com Leandro pela equipe do Flamengo Robertinho mais uma bela finta do Robertinho que começou endiabrado o jogo ele tem que mostrar todo o seu futebol hoje pois caso contrário o Flamengo acerta dessa semana a contratação do ponta-direita Mauricinho da seleção brasileira de Júlios e do comercial do Ribeirão paga 50 milhões e cede em definitivo o passe do ponta-direita Chiquinho Zico marcação de Batista levou bem Zico Rocha também volta o Flamengo com Júnior dois minutos primeiro tempo placar em branco no Maracanã 0 a 0 Flamengo e Palmeiras Lico Vitor passe para Baltazar outra vez para Vitor Lico avisou que vai bater pode ser agora ainda não engatilhou para a perna esquerda Baltazar se virar é perigo está de costas para o gol quem tirou foi Luizão Pereira acompanhando toda essa perspectiva de bom futebol a estreia de Carlinhos na equipe do Flamengo o técnico Carlinhos e do novo time do Palmeiras dirigido pelo Mineri juntinho de você o comentarista Márcio Guedes a partida começa bem com o domínio do Flamengo muita disposição dos jogadores e participação da torcida o time do Flamengo joga com alta motivação pela estreia do Carlinhos e sempre os jogadores se esforçam na estreia de um treinador e pela necessidade de vingança daqueles 3 a 1 do Palmeiras um Palmeiras muito bem colocado na competição e que também tenta afirmar o seu esquema tático futebol compacto do Rubens Minelli com muitas precauções e como sempre duas cabeças de área o Batista e o Rocha vamos acompanhar a descida de Zico pela equipe do Flamengo Baltazar tocou na bola tentou entregar a Lico mas quem tocou foi o jogador do Palmeiras o arremesso manual é do Flamengo Vitor vai Zico pediu falta a torcida também lançamento de Batista para Carlos Henrique que tem boa velocidade só que ele estava muito sozinho isolado no lance Jorginho este é Carlos Alberto Borges número 8 no Palmeiras algo com muita elegância olha que bola que bola Raul estava ali estava também um Carlão esperando uma falha qualquer do Raul todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo é tempo global o Vitor tentou passar entre dois acabou sofrendo falta é o que se costuma dizer foi feito um sanduíche ali do Vitor vamos caminhando para 5 minutos primeiro tempo no Maracanã 0 a 0 Flamengo e Palmeiras Carlos Alberto Borges está discutindo aí contido o Rodrigues o Flamengo se aproveita foi a Demar quem arriscou de longe na intermediária e não deu em absolutamente nada é mais uma transmissão da Globo ao vivo para você direto do Maracanã grupo M taça de ouro 83 0 a 0 Flamengo e Palmeiras Luiz Pereira quarto zagueiro Nenê lançamento na direção de Carlão foi muito longo bola muito comprida de Nenê é dentro do panorama tático formado vai ser importante para o Flamengo utilizar bem os extremos tocar de primeira nas jogadas de ação ofensiva e o Palmeiras pode no contra-ataque tem espaço para utilizar bem a velocidade do Jorginho e também do Carlos Henrique Lico apanhando na esquerda trabalhando com o Júnior bola ficou de graça para Carlos Alberto olha o Baltazar vivo no lance para Lico ganhou do contrário pode até fazer já na grande área a chegada de Zico muito perigo para o Palmeiras que continua Luizão Pereira foi empurrado foi empurrado pelo Zico aí a marcação do Tito Rodrigues a falta de Zico em Luiz Pereira o Zico não gostou não ficou reclamando agora a jogada foi de um perigo incrível para o goleiro João Marcos da equipe do Palmeiras principalmente a descida de Lico eu acho que o Márcio Guedes concorda que o jogo de hoje começou exatamente com as mesmas características do jogo passado entre Palmeiras e Flamengo o Flamengo correndo muito e o Palmeiras esperando atrás exatamente o Flamengo no primeiro jogo teve a vantagem de fazer o gol não soube se aproveitar o panorama é o mesmo inclusive a escalação do Minelli não mudou é uma equipe basicamente defensiva mas que pode ser perigosíssima no contra-ataque agora o Flamengo hoje aproveita até aqui muito bem o Lico nas jogadas de ataque e iludindo a marcação do Palmeiras estamos acompanhando juntos agora a descida do Flamengo Leandro olhou para o lado o Carlos Henrique foi lá e deu o bote está aí o Carlos Henrique Carlos Henrique é velho conhecido da torcida do Flamengo ele veio de vitória Espírito Santo para o Flamengo não foi bem aproveitado aqui e agora está fazendo sucesso no Palmeiras depois de ter andado pelo Paraná também com muito sucesso diga-se de passagem Batista Jorginho está deslocado vai fechando pelo meio virando agora para o lateral Wagner levantamento subindo o Seixas mais que ele subiu a Demar um exemplo de um péssimo negócio feito pela atual administração do Flamengo o Carlos Henrique foi vendido a Londrina por 5 milhões de cruzeiros e comprado pelo Palmeiras por 80 milhões temos 8 minutos no primeiro tempo Raul pedindo toda a atenção toda a atenção do mundo para a cobrança desse esquenteio Júlio Júlio Baltazar batalhando lá pela esquerda ganhando bem e sofrendo a falta claro matou o lance o Palmeiras no momento exato em que o Flamengo arrancava para tentar o primeiro gol 0 a 0 a 0 Flamengo o Flamengo e Palmeiras está aí Figueiredo e a marcação de falta Seixas Seixas em cima de Figueiredo Adilho em cima dele Rocha a sobra ainda é do Flamengo Lico chegada de Luiz Pereira quem está trabalhando é Jorginho Pereira boa finta apesar da idade ainda com muita disposição Vitor Lico Júnior pode até bater preferiu Adilho Robertinho já passou passou e recebeu o cruzamento o escanteio oferecido agora pelo Nenê é o primeiro favorecendo o Flamengo pelo setor da ponta direita partida muito boa nível técnico apreciável e Flamengo apesar das dificuldades contra o bloqueio do Palmeiras toca de primeira procura usar o Robertinho enfim é a partida que começa excelente vamos acompanhar o Robertinho na cobrança do escanteio pela direita está aí Subitra e João Marcos ali é dele belo goleiro do Palmeiras todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo é tempo global no Borumbi o Corinthians continua vencendo o Bahia por 1 a 0 jogo que você acompanhou o primeiro tempo aqui na Globo saída de bola é do Palmeiras sim aqui inverteu ali o Tito Rodrigues Vitor lateral Júnior com liberdade Lico um pouco atrasado Zico chegada de Vitor o Flamengo devagarinho vai chegando Adilio Robertinho pela ponta direita quem está em cima dele é o Carlão Leandro passou numa boa o cruzamento aconteceu parecia impossível João Marcos outra vez na cabeça de Maldazar a grande dúvida da comissão técnica do Flamengo é se o jogador Lico terá condição para jogar os 90 minutos ele ficou de fora da partida do meio de semana e praticamente não treinou para esse jogo só ontem fez um exame médico e corridas piques lá no estádio da Gália portanto muita preocupação para saber se ele aguenta os 90 minutos temos 11 minutos neste primeiro tempo 0 a 0 ainda Flamengo e Palmeiras torcida não gosta dessa atitude do Batista o próprio time do Palmeiras precisa acertar melhor o seu contra-ataque Carlos Alberto Borges por exemplo muito recuado pode se aproximar da posição do Carlos Alberto Seixas para que o Palmeiras tenha um ritmo melhor no seu contra-ataque no detalhe Batista número 5 do Palmeiras chegando o Jorginho Wagner apanhando lá na direita é na verdade o ponteiro do Palmeiras cruzamento encontra Ademar dentro da grande área substituto de Marinho hoje na equipe do Flamengo muito bem no lance muito bem deu o recado como deve Leandro Adilho a larga as passadas Adilho vai levando Vitor Júnior É Zico passe na direção de Vitor bateu no Batista voltou de graça para Vitor Albertinho Albertinho está muito bem no jogo hoje está aí Nenê do jeito que veio ele rebateu João Marcos também está gritando muito lá debaixo do gol olha o Júnior Zico a tabela foi sensacional de cabeça o Baltasar é que fez errado olha o Zico ainda ficou tranquila tranquila para Nenê pode acontecer um bom contra-ataque do Palmeiras Jorginho Wagner Seixas está à sua direita tabela Seixas Wagner é Wagner olha o levantamento a preocupação para Raul é dele é dele tranquila absoluto Flamengo sai muito rápido para o contra-ataque Leandro Zico é um revezamento que acontece na marcação do Zico Rocha e Batista Lico Vitor Baltasar está aí Robertinho Figueiredo começa de novo tudo tudo a equipe do Flamengo Vitor Lico resolveu virar o jogo para Júnior se não deu do lado de cá pode dar do lado de lá Adilho olha o levantamento tirada de Carlão para escanteio é pela ponta direita outra vez é o segundo favorecendo a equipe do Flamengo daqui a pouquinho vamos chegar a 15 minutos desse primeiro tempo placar continua 0 a 0 Flamengo e Palmeiras já autorizado pelo árbitro Tito Rodrigues cobrança de Robertinho subida de Wagner tirando pelo Palmeiras Carlos Alberto não deu certo a jogada que ele tentou não Júnior e Baltasar tiraram o pão da boca dele Luiz Pereira sempre presente Jorginho sai jogando com Rocha pode ser um bom contra-ataque no Palmeiras já passou Carlos Henrique na grande área Jorginho quase que ele dá de trivela seria uma coisa incrível aqui no Maracanã Lico é a vez do Flamengo bola foi curta para Ziclos Pereira tirou Carlos Henrique e a falta cometida pelo Robertinho entendeu como um carrinho legal o árbitro Tito Rodrigues aí o banco do Palmeiras Minelli tranquilo tranquilo ainda observando com muita atenção mas tranquilo Lico Júnior outro jogo da Taça de Ouro aqui no Rio o Vasco vai empatando com o campo grande em um a um esse resultado interessa a Flamengo e Palmeiras porque se se classificarem nesse grupo Corinthians e Vasco serão os adversários de Flamengo e Palmeiras é o Palmeiras tentando sair jogando lá pela direita Jorginho com Nenê Carlos Henrique no detalhe para você Leandro reabateu Jorginho tentou enfeitar a bola do Flamengo Vitor Júnior tudo ali pelo grande círculo Adílio é Zico o capitão da equipe do Flamengo passe para Júnior Lico apanhando na esquerda sempre que a bola chega naquela faixa de campo acontece coisa boa Júnior olha que drible que finta de Júnior a obstrução foi ilegal diz a arbitragem Flamengo tem o domínio territorial mas o jogo é tecnicamente equilibrado porque a defesa do Palmeiras joga muito bem Luiz Pereira e o Nenê perfeitos nas antecipações e só o Jorginho podia se fixar um pouco mais pela direita do ataque do Palmeiras o Flamengo também precisa do Vitor e do Adílio mais constantes na ajuda ao ataque Rocha trabalhando com Carlos Alberto Borges Wagner Luiz Pereira um pouco tímido nas suas arrancadas para o contra-ataque equipe do Palmeiras Nenê no detalhe passe para Batista mal Batista acabou cometendo a falta todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo é tempo global paralisação do árbitro Tito Rodrigues a marcação de falta contra a equipe do Palmeiras temos 18 minutos 50 segundos no primeiro tempo olha que lance de Zico vai levando passe para Maltazar a tabelinha que pode ser completada virou para Robertinho Rocha Rocha sempre ladrão de bola Rocha não conseguiu alcançar o 10 do Palmeiras e a bola do Flamengo Leandro Lagueiro Figueiredo Ademar lateral esquerdo Júnior vai Lico esse é Vitor insistindo muito o Flamengo pelo jogo pelo meio olha que bola atrasada pelo Ademar Raul Lá em Ítalo deu cima o Campo Grande faz 2 a 1 em cima do Vasco Vasco empatou tem 5 minutos Campo Grande foi lá e desempatou olha que bola Zico da entrada da área João Marcos muito bem colocado olha com 20 minutos de jogo o primeiro chute para valer do ataque do Flamengo apesar de todo domínio territorial é um jogo bom movimentado disputado com muita garra mas falta mais decisão tanto nos ataques constantes do Flamengo quanto nos contra-ataques muito raros muito tímidos da equipe do Palmeiras e estamos exatamente com 20 minutos neste primeiro tempo 0 a 0 Flamengo e Palmeiras lá no Morumbi continua 1 a 0 para o Corinthians em cima do Bahia gol foi de Zenon que você amigo da Globo acompanhou o primeiro tempo Luiz Pereira sai jogando com Rocha Batista marcação de Zico e a falta cometida pelo 10 do Flamengo Jorginho nova falta do Zico o juiz está pedindo calma agora pedindo para o Zico entrar um pouco mais leve aliás uma cena raríssima no futebol o Zico sempre apanha deu duas assim em questão de segundos e a demora para a cobrança dessa falta ponta direita Jorginho que na verdade não é ponta direita é um jogador que ocupa qualquer qualquer faixa do gramado qualquer espaço olha que bola perigosa marota venenosa uma que tem experiência Leandro Adílio tenta se desgarrar a equipe do Flamengo Júnior Júnior é Lico é Júnior chegada de Zico limpou o lance Lico para Vitor Robertinho a cabeçada de Zico passa a esquerda do goleiro João Marcos foi talvez o melhor momento neste jogo até aqui marca de 22 no primeiro tempo o Zico tocou com a cabeça na bola e com a cabeça na cabeça do Wagner os dois estão caídos ali na grande área do Palmeiras cada um mais grogue do que o outro acho que o momento foi bom aí isso foi todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo é tempo global está todo muito bem tudo ok tudo perfeito é o jogador do Palmeiras vai voltando agora o Zico já está recuperado mas está tudo bem temos agora 23 minutos neste primeiro tempo 0 a 0 Flamengo e Palmeiras e lá em São Paulo no Morumbi tem gol na parada vamos acompanhar a primeira descida do Flamengo da Zico para Robertinho pela linha de fundo que chance desperdiça a equipe do Flamengo Robertinho no passe de Zico é e vocês precisavam ver a irritação do Rubens Minelli com o Jorginho que foi muito mole muito sem jeito para a jogada e pela primeira vez no jogo aos 23 minutos o Palmeiras ficou com menos jogadores na defesa na marcação do que os atacantes do Flamengo nesse instante do jogo 24 minutos começa a crescer bem a equipe do Flamengo 0 a 0 Flamengo e Palmeiras Luiz Pereira demora para sair o Carlos Alberto foi lá e recua para João Marcos vamos a São Paulo vamos ao Morumbi lá estão jogando Corinthians e Bahia e o Corinthians acaba de fazer o seu segundo gol olha o sufoco o sufoco para o Palmeiras a bola na trave metida pelo jogador do Flamengo exatamente Lico há muito que não havia um gol fácil perdido assim aqui no Maracanã o Lico apenas precisava tocar na bola perdeu uma grande oportunidade e o Palmeiras nessa altura já se perde um pouco na sua retranca há um avanço excessivo ali no posicionamento do Rocha e do Batista e o Flamengo principalmente em jogadas rápidas pelas extremas já ameaça mais houve um cartão amarelo aí não é Ricardo? cartão amarelo para o Vitor que derrubou o Jorginho que vinha em velocidade no contra-ataque foi uma pressão terrível do Flamengo a esta altura 25 minutos no primeiro tempo todo mundo chutou todo mundo errou e o Lico meteu a bola na trave incrível bola agora é do Palmeiras na trave esquerda do Carlão Carlos Henrique a tabela de primeira para Jorginho já na grande área a jogada é boa Leandro linha de fundo era o único recurso do lateral direito do Flamengo é o escanteio é pela esquerda é do Palmeiras todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo é tempo global tempo para Jorginho para cobrança no esquanteio pela ponta direita ponta esquerda aliás vai cobrar com a perna trocada demorando muito o Jorginho para cobrança do escanteio é que o Zico você não vê não mas ele está bem próximo da bola Leandro Zico valeu a pena o Zico ficar naquele lugar Lico bola de graça para o Palmeiras Wagner Luiz Pereira foi jogar para trás é isso que dá Adilio fazendo bem o giro Robertinho chegou Leandro para ajudar chegou e recebeu está aí o cruzamento para a área vai encontrar Júnior lá na esquerda uma bola muito longa mas vai dar para ele olha o cruzamento a cabeçada de Adilio Baltazar Baltazar para o Flamengo na cabeçada a bola que veio da esquerda no esforço do Júnior Adilio cabeceou Baltazar conferiu o Flamengo 0 Palmeiras 27 primeiro tempo o ponto fraco da defesa do Palmeiras é o Wagner o Flamengo está se aproveitando bem com o Júnior e com o Lico pelo setor e já fazia por merecer esse 1x0 porque o seu domínio territorial nos últimos 5 ou 6 minutos já levava um grande perigo para a defesa do Palmeiras que está um pouco tonto agora com a pressão do Flamengo o Wagner está improvisado de lateral ele originalmente é zagueiro central e aqui no banco o Mirelli tem o Perivaldo o lateral contratado por 100 milhões para jogar e que está no banco olha o Palmeiras respondendo lá pela direita Jorginho no bom lance a mordida a equipe do Palmeiras 1x0 o Flamengo o gol foi de Baltazar o artilheiro de Deus olha o levantamento de Wagner o Carlos Alberto o Carlos Alberto Borges quando tentava a cabeçada ele acabou empurrando o jogador do Flamengo houve a falta marcada pelo Tito Rodrigues este foi o nono gol de Baltazar nessa taça de ouro ele agora o quarto artilheiro de todo o campeonato a partida pode até melhorar agora porque o Palmeiras vai ter que sair mais vai ter que atacar de forma mais consciente agora não sei não em Palmeiras tem o Perivaldo aí no banco tem o próprio Cleo que é o jogador mais ofensivo eu acho que breve breve o Minelli vai ter que acordar um pouco aí Zico brigando pela posse de bola brigando e ganhando Figueiredo Ademar coloca a bola no chão a equipe do Flamengo tá com 1 a 0 no placar Ademar Lico tentou a fita conseguiu na primeira foi levando a bola atrasada vai encontrar o quarto zagueiro Nenê daqui a pouquinho vamos chegar a 30 minutos neste primeiro tempo 1 para o Flamengo 0 para o Palmeiras Carlos Alberto trabalhando com Nenê a marcação a distância de Zico dando espaço para a equipe do Palmeiras tentou encontrar Carlos Henrique encontrou Leandro Adílio Rocha em cima dele olha o passe para Robertinho com muita categoria no lance Nenê Figueiredo Vitor Adílio vai fechando fechando bem pelo meio aí Adílio protegendo bem a bola Leandro lançamento agora e para o sufoco ficou fácil para João Marcos goleiro do Palmeiras Wagner sem muita opção de jogo Jorginho tentou dominar foi impossível bola veio muito quadrada Júnior Baltazar descambado lá pela esquerda vai levando Baltazar deu certo já na grande área passe para Júnior o Robertinho tentou atrasar ali para o Vitor este é Carlos Alberto Seixas se enrolou mas deu certo Rocha o passe na direção de Jorginho encontra Ademar Ademar pelo Flamengo Adílio olha o contra-ataque no Flamengo muito perigoso está desguarnecido a retaguarda no Palmeiras Baltazar recebeu em profundidade fez tudo certo na hora de completar bateu errado para fora um grande lance do ataque do Flamengo que além do domínio territorial o Flamengo é tecnicamente melhor agora poderia até ter aumentado o marcador o Palmeiras tem sérios problemas no lado direito de sua defesa no meio campo também onde Rocha e Batista não avançam apenas o Carlos Alberto Borges inteiramente sozinho isolado e o Jorginho tem que se fixar um pouco mais pela direita para aproveitar o avanço do Júnior é uma confusão muito grande na hora que o Palmeiras parte do meio campo para o ataque o Palmeiras vai tentando consertar tudo isso aí que Márcio Guedes falou Luiz Pereira Batista olha que bola mal dada que bola quadrada olha que bola olha o que aconteceu aí está Lico pode até fazer bateu mal muito mal tinha chance de Zico de Robertinho até o Baltazar para passar ele tentou direto para o gol deu no que deu e o Minelli está irritadíssimo aqui no túnel do Palmeiras com todo o time ele acha que está tudo errado dentro de campo lá pela ponta esquerda mais um escanteio para a equipe do Flamengo Flamengo que é todo pressão direto para fora todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo é tempo global Palmeiras brigando pela posse de bola é o Carlos Alberto conseguindo pelo menos o arremesso manual Carlos Henrique passe para Rocha bola foi muito alta ficou com Ademar Carlos Henrique foi esperto Rocha torcida gostou da jogada do Júnior mal Carlos Alberto muito mal ficou dormindo no lance Flamengo se aproveita vai para o contra-ataque na velocidade vai Adilho está pelo meio chegando o Júnior momento de perigo para o Palmeiras Baltazar o passe para o Júnior tem Adilho para passar Luiz Pereira acabou com a festa o time do Flamengo está perdendo oportunidades incríveis o Palmeiras perdido o Mineri tira aquele óculos e coloca a cada segundo mas tem que fazer alguma coisa porque desacerto tática total e o número 8 Carlos Alberto Borges inteiramente fora do jogo esse aí o outro Carlos Alberto Seixas passe mal feito cortando o Leandro pelo Flamengo Júnior Adilho repare como daí para frente o Flamengo é todo velocidade Leandro dessa vez teve que dar uma paradinha subindo Wagner valeu a pena Nenê 34 minutos primeiro tempo um Flamengo gol de Baltazar zero Palmeiras passe de graça de Seixas agora para Lico Ademar Zico Vitor é o Flamengo chegando arriscou de longe bateu na cabeça do Luiz Pereira e não houve como evitar o escanteio mas o Adilho já estava em impedimento foi assinalado pelo senhor Luiz Carlos Zabreu repare só o Minelli ele não se conforma aí o Flamengo mostra hoje que andou faltando nos últimos tempos do Carpegiani muita raça e os jogadores preocupados em ajudar na marcação um time psicologicamente bem diferente Rocha Wagner apanhando lá pela direita 1 a 0 Flamengo Baltazar foi quem fez Rocha faltando 9 minutos para terminar o primeiro tempo Carlos Henrique lá pela direita ganhando pelo menos o manual vai estreando bem na equipe do Flamengo o técnico Carlinhos pelo menos até aqui cruzamento de Carlos Alberto a chegada de Jorginho Raul sensacional Carlão tentou a bola ficou presa nas suas pernas saiu prensada mas que defesa de Raul na cabeçada que defesa o toque final foi do Figueiredo jogando a escanteio prepare o Raul conversando chamando a atenção dos seus companheiros de defesa Raul é sem dúvida um grande goleiro uma segurança para o time do Flamengo e cotadíssimo para voltar a seleção brasileira continua conversando lá o goleiro Raul agora o papo foi com o Ademar está aí a cobrança do Jorginho cabeçada de Leandro Robertinho está aí Robertinho Zico a saída de bola favorecendo a equipe do Flamengo o bandeira deu para o Palmeiras que a bola teria tocado no Robertinho é mas o juiz entendeu que a bola teria sido do Flamengo é o trio de arbitragem que não está se encontrando né Ricardo exato Zico Vitor Júnior chegada de Lico não deu não deu para alcançar o Márcio falou em seleção brasileira e o técnico Carlos Alberto Parreira está aqui no Maracanã assistindo a partida o outro jogador cotado e que procura impressionar o técnico hoje é o zagueiro Luiz Pereira que pretende voltar na seleção para se despedir definitivamente da seleção brasileira é Ricardo e também no Palmeiras o Jorginho é outro jogador com boa chance embora hoje meio fora de posição ainda não tenha rendido tão bem quanto aquele jogo lá no Morumbi vai Carlos Alberto virando o jogo para Rocha a cabeçada vai encontrar Carlos Henrique quase que ele complica tudo ali Nenê Carlos Henrique Rocha corta a luz com Carlos Henrique e a falta cometida pelo Vitor 1 a 0 o Flamengo num bom jogo nesse primeiro tempo aqui no Maracanã Jorginho no detalhe a briga a disputa da bola ele e Leandro a falta cometida pelo Leandro no detalhe da câmera de baixo a cobrança da falta Nenê Raul não cansa de gritar atenção o passe perfeito para Adilho o passe foi de Zico Lico lá na esquerda abrindo a zaga do Palmeiras tentou cavar a falta não foi na conversa Tito Rodrigues Palmeiras se aproveita se aproveita com Jorginho em profundidade para Carlos Henrique o goleiro Raul sabe o que faz Lico 39 minutos 1 a 0 Flamengo 1 a 0 gol de Baltazar o passe em profundidade para Adilho ele e Luiz Pereira ainda com muito domínio da posição Luiz Pereira Vitor olha o Zico passe longo consegue alcançar o Baltazar Robertinho outra vez Baltazar que pode cruzar para a boca do gol a chegada de Júnior de raspão apenas Zico ajeitou mas o Adilho estava um pouco atrasado vai jogando o Palmeiras com Jorginho Seixas de calcanhar ali para o Jorginho foi bem de calcanhar com a sola do pé Figueiredo na sobra não quis nem conversa com a falta no chão diz o juiz apanhando Carlos Alberto pelo Palmeiras 40 minutos neste primeiro tempo 5 para terminar 1 a 0 Flamengo Seixas apanhou chegada de Wagner olha o levantamento tocou no contrário é um escanteio para o Palmeiras todo o Brasil ligado na Globo é tempo global chamando a atenção de toda a sua defesa o goleiro Raul essa voz é do Raul olha a cobrança do escanteio Raul Raul sobra de Carlos Alberto bateu direto tinha o Wagner para passar Luiz Pereira está valendo não saiu não Carlos Henrique lá pela direita ganhou o lance mas forçou a passagem a bola já tinha saído é apenas o tiro de meta para o Flamengo 41 e meio 3 e meio para terminar Adilio vai Leandro Jorginho vai em cima dele tentou morder não deu certo não Adilio Rocha vai atrás tenta segurar faz o que pode comete a falta comete a falta Rocha número 10 do Palmeiras vai ser chamada atenção 42 minutos no primeiro tempo 1 a 0 Flamengo gol foi de Baltazar olha o João Marcos preocupadíssimo ali debaixo do gol ele sabe que Zico apesar da distância cobra muito bem está valendo não está valendo não nada disso está valendo Leandro e com isso Zico ganhou uns passinhos a mais pelo menos 2 barreira de 4 homens Zico vai para a cobrança ele vai levantar para a área Baltazar na cabeça chegada de Robertinho nenê nenê pela linha de fundo é o escanteio para o Flamengo todo o Brasil ligado na Globo é tempo global e reparem só é Zico quem vai para a cobrança do escanteio está aí a meia altura a subida de todo mundo ali sobra de Leandro tentou Baltazar tentou a puxeta quem tirou foi Wagner Lico na sobra bola bateu até no juiz até no juiz torcida fica chiando Vitor Zico olha a chance do Flamengo agora na direita o Zico vai como ponteiro reparem só a cabeçada de Robertinho linha de fundo bem o Márcio acha que o Mineiro deve mudar o time para o segundo tempo agora prestem atenção para o banco do Palmeiras o goleiro Gilmar o lateral Perivaldo o meio de campo Cleo e o Carlos Alberto Barbosa e para o ataque o Enéas um banco de fazer inveja a qualquer outro clube do Brasil 500 milhões de cruzeiros estão sentados aqui à direita das cabines de rádio enquanto isso no Flamengo o técnico Carlinhos tem o goleiro Cantarelli Adalberto Júlio César Ronaldo Iete jogadores que vieram das divisões inferiores do Flamengo olha o Robertinho se aproveitando lá pela direita cruzando Luiz Pereira tirou ali de Trivela primeiro tempo excelente futebol muito bem jogado principalmente pelo Flamengo alto negócio para o Palmeiras ficar só esse 1x0 porque o Flamengo teve grande chance e o Minelli deve realmente mudar muita coisa no Palmeiras eu acho que o Perivaldo e o Cleo são alternativas excelentes para o Palmeiras melhorar seu meio campo e até seu ataque porque o Perivaldo é um jogador que pode empurrar o Palmeiras para frente uma partida muito boa o Flamengo hoje é uma equipe bem diferente do tempo do Carpeggião não por mérito do Carlinhos que não houve tempo para nada os próprios jogadores se conscientizaram de suas falhas nos últimos jogos vamos chegar aos 45 agora o Ricardo esse banco aí do Palmeiras isso é banco isso é um banco econômico banco de alto luxo exatamente Zico passe rápido para Lico Baltazar talvez a última jogada neste primeiro tempo o Zico deixou passar inteligentemente para Dílio bola bateu ali na zaga do Palmeiras sótido João Marcos 45 e 15 vai tentando o Palmeiras Júnior foi quem tocou pela linha lateral cobrança do manual por Carlão fim de primeiro tempo no Maracanã pelos seus gestos aqui parece que você não gostou do time do Palmeiras nesse primeiro tempo como é que eu posso gostar de um time que não jogou futebol vai mudar o time? não sei vamos conversar lá é concebível uma atuação dessa jogadores experientes que custaram muito dinheiro errando todos os passes com medo de jogar e permitindo quase tudo do Flamengo não é o Flamengo que está jogando bem é o Palmeiras que não está jogando nada Rubens Minelli daqui a pouco voltaremos aqui do Maracanã 1 para o Flamengo 0 para o Palmeiras é o primeiro tempo a gente vai pegar a gente vai pegar a gente vai pegar já saiu Tem que ser o resultado São 6 e 8 aqui no Maracanã Temperatura de 27 graus 1 a 0 para o Flamengo O placar do primeiro tempo Tudo pronto para o reinício de jogo Tudo pronto mesmo Bola nos pés de Baltazar Zico conversando com Baltazar Tito Rodrigues aguardando a colocação de todo mundo Fora do campo também Observa muito bem esse detalhe O Tito Rodrigues da Federação Paranaense de Futebol Deu uma olhada para os seus dois bandeirinhas Tudo ok A troca era um vecheado Minelli Nós conversamos Mostramos o que estava errado E o time não pode jogar com tanta falta de personalidade assim Afinal de contas é um time muito caro Robens Minelli Aí Baltazar e Zico Prontinhos para o reinício de jogo aqui no Maracanã Placar do primeiro tempo Você se recorda 1 para o Flamengo 0 para o Palmeiras O gol foi de Baltazar Tito Rodrigues O ok para o bandeirinha vermelho O ok para o bandeirinha amarela Tudo pronto A bola vai rolar para o segundo tempo Já está rolando aqui no Maracanã Leandro já apareceu bem Pela direita Robertinho Vai levando Chegando a linha de fundo A marcação é de Carlão A proteção da zaga do Palmeiras Apenas o tiro de meta para a equipe de São Paulo 1 para o Flamengo 0 para o Palmeiras Instantes iniciais do segundo tempo Aqui no Maracanã Fluminense vai vencendo o Nauti Com resultado até certo ponto Surpreendente lá em Recife 1 a 0 para o Fluminense Gol foi feito por intermédio de Wilsinho E o Vasco perdeu por 2 a 1 E se prevalecer esse resultado aqui do Maracanã Fatalmente Vasco e Flamengo estarão Juntos no mesmo grupo na próxima fase Lateral direito o Wagner Carlos Alberto Ficou muito sozinho do lance Bola sobrou para Wagner 2 contra 1 Levou vantagem o Flamengo A saída de bola é do Rio 1 minuto neste segundo tempo Número 6 Vitor não tem a menor pressa Está voltando Segundo tempo Ainda meio frio Júnior Vitor E a falta cometida pelo ponta direita Jorginho do Palmeiras Caizico Tentou o passe de letra para Vitor Safando-se o Palmeiras Leandro empurrou o Carlos Henrique ali Uma jogada de corpo Do lateral direito do Flamengo Adilho Robertinho Leandro O Adilho outra vez Agora parou o árbitro paranaense para marcar a falta contra a equipe de São Paulo Está aí Leandro Chegando a linha de fundo Atrasando a bola para Adilho Bola tocou no Rocha Desviou Ficou com o Nenê A falta cometida pelo Figueiredo em cima de Carlos Henrique Olha, uma possível substituição a qualquer momento no time do Palmeiras O Mineiro vai sacar o Carlos Alberto Porque ele não está gostando nada da atuação do Carlos Alberto E colocar o Cleo no time É, seria a coisa mais sensata que o Mineiro poderia fazer Porque justamente ele é o ponto fraco da equipe Esse Cleo é um jogador É um dos tais caros que o Mineiro falou E que precisa justificar tanto dinheiro o mais rapidamente possível Virada de jogo agora de Rocha Todo o Palmeiras já chegou Carlos Alberto Carlos Henrique Carlão fazendo agora o levantamento Mas assim, da pior qualidade Da pior qualidade Apenas o tiro de meta favorecendo a equipe do Flamengo Todo o Brasil O tempo todo ligado na Globo É tempo global Bola atrasada pelo Figueiredo para o goleiro Raul O zagueiro Ademar Ademar que está tendo a incumbência de substituir o jogador Marinho na equipe do Flamengo hoje Marinho machucou contra o Tiradentes no meio da semana Figueiredo Adilho Vai subindo o Flamengo Zico Lico A intenção foi boa, de primeira 41.143.700 cruzeiros 41.143.700 cruzeiros Uma excelente arrecadação para a partida Flamengo e Palmeiras esta tarde É uma bela arrecadação para um grande público 80.151 pagantes Aqui no Maracanã Volta cobrada pelo Batista Um público que vai assistindo a um bom jogo Pelo menos no primeiro tempo, foi um grande jogo Agora estamos com 4 minutos nesse segundo tempo Um pouco indefinido ainda Este segundo tempo de jogo Zico No detalhe, o cruzamento virando na direção de Leandro Robertinho A boa finta de Robertinho em cima de Carlão Passe para Baltazar Luiz Pereira Grande jogada individual de Luiz Pereira Foi o giro perfeito, perfeito Carlos Alberto Rocha Todo mundo mordeu a bola Carlos Henrique Carlão Nenê Sem a mesma velocidade no primeiro tempo, o jogo nesse segundo Luiz Pereira Vai caminhando, andando pelo Maracanã Rocha Carlos Alberto O outro Carlos Alberto, o sexto, está do seu lado Ele preferiu o lançamento para Carlos Henrique, parou na zaga do Flamengo E o contra-ataque vai acontecer Lá vai Zico Lá vai Zico, puxando o contra-ataque do Rio de Janeiro Chegada de Júnior Toda a torcida se levantou Perdeu o gol feito, Júnior Uma jogada excelente do Flamengo Mas é lamentável a forma como o Júnior completa as jogadas Agora O Minelli evidentemente pediu para o Palmeiras atacar mais, avançar O seu posicionamento Isso acontece Mas o time continua com falhas técnicas no meio-campo E agora com a sua defesa muito mais exposta O que é um perigo Marca de seis minutos no segundo tempo Um para o Flamengo Zero para o Palmeiras Gol foi de Baltazar Luiz Pereira sai jogando com Carlos Alberto Esse é o Seixas Carlos Alberto, Seixas Agora Wagner Esse é o outro Carlos Alberto Borges O Carlão se enrolou todo Se enrolou todo com a bola Provocando inclusive o riso da torcida Leandro Vai tentar o cruzamento Chegou ali no fundo O Robertinho cruzou Ganhou o escanteio Ganhou o escanteio sim o Flamengo Todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo É tempo global Vai, Galão Vamos, Galão Vamos, sai da minha frente agora Bola ficou tranquila para a equipe do Palmeiras Lateral direito, Wagner Jorginho Com certa liberdade Jorginho vai tocando para Batista Está demorando muito Palmeiras para chegar ao seu campo de ataque Wagner O Batista Vai levando o Batista Boa bola para Jorginho Mas a zaga do Flamengo através de Júnior estava muito atenta no lance Mas o perigo não passou ainda não, hein Agora sim, Vitor Zico descambado lá pela direita Poderia ter puxado o contra-ataque Mas esperou a colocação de jogadores Seus companheiros de equipe Adílio Boa finta, boa jogada de Adílio Já parou o árbitro Tito Rodrigues Marcando a falta do jogador do Flamengo Adílio em cima de Rocha Temos oito minutos e meio no segundo tempo Um para o Flamengo Zero para o Palmeiras Gol de Baltasara Vai Carlos Alberto para Jorginho Vai descendo Jorginho A única saída foi o passe para Wagner Agora Batista Abrindo o jogo para Wagner outra vez Ele tentou o cruzamento Bateu no Júnior É o escanteio e é pela ponta direita E a torcida chia pela arquibancada no Maracanã É a torcida do Palmeiras também Fazendo a sua força Aí Jorginho Subida de Carlos Alberto Ficou tranquilo demais para o Leandro Você viu, com muita tranquilidade Ele atrasou para o Raul Adílio Robertinho De novo Adílio Vitor de primeira Bola parada por Rocha Carlos Henrique Carlos Alberto Saída de bola do Palmeiras Henrique E é o escanteio Ganho pelo Palmeiras Lá pela esquerda vai cobrar Jorginho Repara, ele já vai encaminhando Com alguma pressa Porque sim, o Palmeiras tem pressa Está perdendo por 1 a 0 E quer tentar descontar essa diferença A todo custo Apesar de saber, é claro Que na classificação Palmeiras e Flamengo estão bastante tranquilos Americano e Tiradentes Não ameaçam Está aí a cobrança de Jorginho Chegada de Wagner A cabeçada foi de Ademar Pela linha de fundo É novo escanteio Raul ficou na bronca É, ficou com razão Porque foi um erro do juiz Marcou o escanteio Os jogadores do Flamengo Estão reclamando Jorginho novamente Saiu da esquerda Veio o cara à direita Agora para a cobrança do escanteio Olha o levantamento Leandro Chegou o Robertinho Cavou a falta Conseguiu A bola é do Flamengo É isso que importa para ele A partida caiu um pouco Tecnicamente E o Vitor Deu aquela entrevista Ao Ricardo Menezes E o que ele falou Acontece em campo O Flamengo mais cauteloso Mais preocupado com o marcador Tentando jogar no contra-ataque Atraindo o Palmeiras Que agora É um equipe um pouco mais ofensiva Mas Os dois times Em seus esquemas São muito pouco decisivos Com grandes dificuldades Para atingir o ponto de conclusão Temos 11 minutos No segundo tempo 1 para o Flamengo 0 para o Palmeiras O placar ainda é o do primeiro tempo Rocha Evitou a saída na bola Carlos Henrique E o Palmeiras vai fazer Duas mudanças de uma vez Vai colocar Enéas e Cleo Em campo daqui a pouquinho Adilho pelo Flamengo Segurar a perna do Figueiredo Segurar a perna do Figueiredo ali Abaio Flamengo Cadenciado Nesta feita Leandro Tentou imprimir um pouco mais de ritmo Robertinho Já na grande área O passe para Lico Pode bater Tentou por cobertura A bola tocou em Luiz Pereira Sai pela linha de fundo Foi Nenê quem tocou É o escanteio para o Flamengo Lá na direita Diligentemente o Lico Poderia ter dado uma bomba Tentou por cobertura Que na verdade Era a coisa que poderia se esperar Está aí a cobrança do escanteio Carlos Henrique E a falta Falta cometida pelo Leandro Que levantou os braços Não gostou da marcação E vai ser chamada a atenção Pelo Tito Rodrigues Não chegou a sair cartão Não E a torcida não perdoa Logo após o futebol Imediatamente após o futebol O grande prêmio de Fórmula 1 Direto de Long Beach Direto de Long Beach Nos Estados Unidos Narração de Galvão Bueno E Reginaldo Leme Batista Lateral direito Wagner Numa boa pela direita Vamos ver Olha o levantamento Raul Deu troco Mas deu certo Olha aí O Flamengo não sai Não sai E a jogada se complica Jorginho Vai levando Do jeito que pode Júnior chegou para atrasar para Raul Todo o Brasil O tempo todo Ligado na Globo É tempo global Torcida no Flamengo Pede desesperadamente Para alguém tirar essa bola Daí Ninguém tira Figueiredo Raul Apare o Raul Dando tranquilidade Pedindo que todos se avancem Chegada de Luiz Pereira Ganhou Baltazar na cabeçada A chance do Flamengo Bateu João Marcos A chegada de Robertinho Ele perdeu o gol Ele perdeu o gol Impossível de se perder É impressionante O Flamengo dá uma aula Hoje aqui no Maracanã De como perder gols fáceis Marcador de 1 a 0 É até pequeno Para O que o Flamengo faz no jogo Mas é um erro Gravíssimo em qualquer time de futebol Sem capacidade de fazer gol Vamos ver E o Palmeiras continua dando chance Olha aí a chegada De Zico na cabeçada Jorginho Vai tentar corrigir Vai tentar acertar as coisas Para a equipe verde de São Paulo João Marcos O goleiro É aí o Zico Parece que está machucado Está caído ali Na grande área do Palmeiras Sentindo o rosto Vai ser atendido Pelo departamento médico Do Flamengo Todo o Brasil O tempo todo Ligado na Globo É tempo global Pois é O Ricardo anunciou As duas substituições Da equipe do Palmeiras Houve a movimentação Mas até agora Até agora De positivo Minelli não mexeu não Os jogadores estão no aquecimento O Zico é retirado de maca Vai ser atendido Fora do gramado É Neas e Cleo Estão no aquecimento Pela equipe do Palmeiras É a tentativa de Minelli De mudar o panorama do jogo Ele esperou 15 minutos Não mudou Vai mexer Carlão Carlos Alberto não domina A bola fica de graça Para Ademar Carlos Henrique Batalhou Batalhou e ganhou Olha o levantamento Júnior De raspão na bola Mas há um impedimento De Jorginho Pontos aqui As alterações O Palmeiras já deu Uma boa melhorada No segundo tempo Pelo menos mais ofensivo Marcação mais firme E aproveitando-se também De uma certa queda Do Flamengo Bom, vão sair No time do Palmeiras Os dois Carlos Alberto O Borges Para a entrada De Cleo E o Seixas Para a entrada De Enéas Mola atrasada Pelo Figueiredo Goleiro Raul É a torcida No Flamengo Pedindo mais Agressividade A sua equipe Está aí Rocha O detalhe Cleo Número 14 Que vai entrar Na equipe do Palmeiras E o Zico voltou Ao time do Flamengo Aí está Jorginho Tirando o Figueiredo Do jeito que vê Ele despachou Wagner Lá vai o Palmeiras Na tentativa Do empate Seixas chegou bem Uma bola muito perigosa Pegou de raspão Na perna direita Raul estava muito bem colocado Daqui a pouco O amigo da Globo Vai acompanhar A largada No grande prêmio De Long Beach Direto nos Estados Unidos Nesta transmissão Que a Globo faz Neste domingo Cheio de esportes Para você Figueiredo Leandro Adilio evitou A saída da bola 18 minutos Segundo tempo 1 a 0 Flamengo Leandro Passou bem pelo Rocha Ficou na saudade Rocha Robertinho chegou Jogada normal Diz o árbitro Tito Rodrigues A bola levantada Usou os braços Sim Ademar A falta Marcada Pelo árbitro Tito Rodrigues Temos 19 minutos 10 segundos Nesse segundo tempo Enéas e Cleo Prontinhos para entrar Deixando o gramado Carlos Alberto Seixas Número 9 E o Carlos Alberto Borges Número 8 Aí aquele protocolo Todo na substituição Tudo ok Tudo perfeito Cleo e Enéas Já no gramado É mais agressividade Que pede Rubens Minelli A esta equipe do Palmeiras Tá aí Leandro Tá aí o Minelli Um pouco mais confiante agora Vamos ver o que é que dá Né Minelli Leandro A bola ainda é do Flamengo Com o Zico Onde ele gosta Para Baltazar Batendo É mais uma jogada Que mostra O grande defeito Do Flamengo no jogo As conclusões Péssimas E que a essa altura do jogo Dão até uma boa vantagem Para a equipe do Palmeiras Que tem desvantagem Apenas um gol Melhorou um pouco Sua produção As alterações Podem ainda aumentar Mais o poder ofensivo Da equipe O jogo se torna Até equilibrado Com a perspectiva De um gol acontecer Para qualquer dos lados A qualquer momento Apenas para a sua informação Já estamos em Long Beach Na volta de apresentação Dos pilotos Que vão competir No grande prêmio De Long Beach De Fórmula 1 Daqui a pouco A largada para você Jorginho Batista ajeitando Para Enéas Chegou o primeiro O Lico tomando De Enéas Baltazar Olha o Minelli Todo apreensivo Todo apreensivo Olha o Lico Luiz Pereira Ficou difícil para ele 2 contra 1 Cleo tomando a bola Pela primeira vez Aqui no Maracanã Nesses Palmeiras E Flamengo 1 a 0 Flamengo Mal passe Mal passe Carlos Henrique Não aproveitou É apenas um arremesso Para a equipe do Flamengo Na jogada anterior Que categoria Do Luiz Pereira Está em plena forma E com razões Pode aspirar A volta A seleção brasileira Esse negócio De idade Não interessa não Seu domingo esportivo Começou com a vitória Do São Paulo Hoje pela manhã Sobre o Vila Nova 2 a 0 Depois você viu O primeiro tempo De Corinthians E Bahia Jogo que terminou Com a vitória do Corinthians Por 2 a 0 Está vendo agora Flamengo e Palmeiras E daqui a pouquinho Vai vir a largada Do grande prêmio De Long Beach Olha aí O levantamento Para a Robertinha A bola saiu Vamos então A Long Beach Vamos acompanhar A largada Do grande prêmio Segundo da temporada De 83 Galvão Bueno Vou continuar narrando aqui 22 minutos Vou continuar narrando Para o compacto Levantamento De Carlão Para Carlos Henrique Olha a boa jogada De Carlos Henrique Lá pela esquerda Não marcou nada Não arbitragem A torcida do Palmeiras Pequena Presente ao Maracanã Está reclamando A falta em cima Do Carlos Henrique Daí Adilio Brigando pela posse De bola Tocando para Vitor Zico Que enfiada agora Repare Para Júnior Vai fazer Tocou Tocou Não entrou Passou em raspão Não valia mais nada Não valia mais nada Ouvir o toque Ajeitou a bola com a mão Júnior Perfeito Assim não dá Com a mão é impossível Agora se entra Também seria o chamado Gol chorado A bola foi Quicando Quicando E se vale É claro E está rodando Todo mundo Rapaz Rapaz Rosberg rodou Aqui Rodou Rodou E continua na frente Ricardo Para diminuir Um pouquinho O seu equipamento Aí ok Ricardo Quem Está aí Robertinho Lá pela direita Vamos acompanhar Com atenção A descida do Flamengo Chegou Leandro Para ajudar Olha a boa Fita de Leandro Ganhou o Flamengo Escanteio Lá pela ponta direita 1 a 0 Flamengo 24 minutos E meio E um garotinho Vai sendo retirado Aqui do gramado No Maracanã Invadiu o gramado O garoto Pequenininho Pequenininho Ninguém viu Ele conseguiu chegar lá Olha a cobrança Olha a cobrança do escanteio Lá pela direita Cabeçada de Lico Tirou Tirou de qualquer jeito No Flamengo Perdeu o gol Feito também O Robertinho Aliás O que o Flamengo Está perdendo de gol Não está escrito Rocha Tenta se desgarrar A equipe do Palmeiras Cleo Sem ritmo Sem ritmo A bola vai pela linha lateral É do Palmeiras Aí Jorginho Rocha Passe para Wagner O levantamento Na direção de Cleo Trabalhou certo Agora com Wagner Chegada de Adílio Batista Wagner Tirando o Zico Com muita disposição Torsira gosta Gosta demais Lico Vai levando Engatou uma terceira E lá foi ele Aí está o Zico Outra vez Agora foi providencial Ele matou o lance Na hora certa Jorginho Vai o Palmeiras Cleo Passa para Carlos Henrique Na grande área Tem que tomar cuidado O Flamengo Com esses lances Está aí Cleo Bateu no Júnior 26 26 segundo tempo 1 a 0 O Flamengo O cruzamento foi muito mal Feito pelo Cleo Deu sorte Porque voltou para o Wagner A Demar acabou com a festa Acabou com a brincadeira A bola foi longa demais Pode encontrar o Baltazar De frente para o gol Aí está Dominou Ainda o Baltazar Sozinho O recurso do Luiz Pereira Foi jogar para escanteio Pena para o Flamengo E o Baltazar Estava sozinho Só depois é que chegou O Robertinho para ajudar Estamos agora com 27 minutos Neste segundo tempo 1 para o Flamengo 0 para o Palmeiras Olha a cobrança do escanteio Tirando o Wagner Jorginho Levou bem Levou bem Mas deu azar Saída de bola do Flamengo Zico Passe de calcanhar para Lico Batista não deixou o Lico aproveitar A torcida está pedindo o Edson A torcida do Flamengo pedindo a Carlinhos O técnico para que ele coloque Edson na equipe O Edson foi muito bem na última partida Pode dar uma melhor alternativa para jogadas de ataque pela extrema Mas como o jogo está só 1 a 0 Acho que o Carlinhos tem um certo receio Nessa altura Depois de perder tantos gols E até ameaçado por um empate Porque num clássico Isso daí não resolve nada 1 a 0 É muito perigoso Não sei não Talvez seja mais prudente manter a formação aí Luiz Pereira Buscando a colocação de Carlos Henrique Na ponta esquerda Conseguiu apanhar É do Palmeiras Lateral esquerdo Carlão Nini E o técnico Carlinhos vai atender a torcida Mas não propriamente a torcida só Porque o Lico também pediu para sair Porque está sentindo a contusão Vai entrar Edson no time do Flamengo Aliás o Lico teve uma atuação muito boa No primeiro tempo em função ofensiva E no segundo tempo na marcação Realmente seu esforço foi incrível E há razões para que seus músculos estejam aí sentindo Estamos de volta ao Maracanã no Rio de Janeiro Continua 1 para o Flamengo 0 para o Palmeiras Depois da largada confusa lá em Long Beach Aí Lico Imediatamente após o futebol Vamos voltar aos Estados Unidos Para a complementação do grande prêmio de Fórmula 1 de Long Beach Você reparou agora o passe mal feito pelo Baltazar Mas deu sorte Lico Baltazar O passe na direção de Zico está de costas para o gol Se virar é perigo Já virou Olha aí João Marcos a bola saiu muito fraca 29 minutos Vamos caminhando agora para 30 Aí está 30 minutos cravados aqui no Maracanã 1 a 0 o Flamengo Ou foi de Baltazar Está aí Batista Em profundidade na direção de Carlos Henrique A bola bateu no Figueiredo Corrigiu Carlos Henrique agora para Cleo Passe para Jorginho Impedimento marcado Duplo impedimento aliás Enéas Enéas E Jorginho Todo o Brasil O tempo todo Ligado na Globo É tempo global Torcedor pode estar perguntando Mudou o Márcio Guedes o panorama do jogo A altura de 30 minutos Não, não mudou nada O Flamengo continua perdendo chance O Palmeiras melhorou Ataque com mais consciência Mas sem chegar a um ponto decisivo de conclusão Tanto que o Raul Praticamente não fez nada no segundo tempo É um placar inteiramente justo para o Flamengo Até pouco Mas o Flamengo no segundo tempo caiu de produção Aquela condição física da fase inicial já não é a mesma A partida aí fica com possibilidades de gol para qualquer lado Nessa altura o Flamengo Mesmo com grandes chances perdidas Por falta de gols Não conseguiu confirmar a sua vitória Com a camisa 16 Edson vai entrar no time do Flamengo Cleo está trabalhando a bola Lá pela esquerda Jogou ali para a boca do gol Ficou com o Flamengo Lico Adílio Já ultrapassou a linha em que ele vira o gramado Recebendo o Robertinho pela direita Lico Usando todos os espaços Lico Passou agora na direção de Zico Já na pequena área Bateu forte Voltou para Lico Ficou difícil para o João Marcos defender Mais um lance desperdício do Flamengo Mas esse goleiro João Marcos Tem boa colocação Bons reflexos E uma postura Ideal para a posição Olha aí a descida do Palmeiras Agora com Cleo Ademar Com muita personalidade No grande prêmio de Long Beach Patrick També E Kek Rosberg Vão mantendo as primeiras colocações Aí Jorginho Fechou bem pelo meio O Cleo estava em posição ilegal Pode até bater Raul A chegada Gol Jorginho para o Palmeiras Jorginho para o Palmeiras Depois de um lance duvidoso A entrada de Cleo Na grande área Jogadores do Flamengo não reclamam Mas levantaram os braços Quando o Cleo recebeu O senhor Luiz Carlos Abreu Bandeira vermelha Deu condições de jogo a Cleo Que fez o lançamento para a área Para a complementação de Serginho Bem, mas isso importa pouco no momento Porque Aquela velha máxima do futebol Quem não faz leva Funcionou Perfeitamente O Flamengo Desperdiçou pelo menos 7 ou 8 oportunidades de gol E o Palmeiras mesmo Tendo melhorado o segundo tempo Era uma equipe sem poder de conclusão Mas num clássico Tudo pode acontecer Esse gol de empate é um castigo Para a incapacidade de conclusão do Flamengo E até um prêmio A obstinação Com que o Palmeiras É Soube resistir aí A pressão do adversário E até as boas alterações Feitas pelo Minelli Enquanto o Palmeiras comemorava o gol O Lico deixou o gramado Entrando o Edson Número 16 Tudo isso acontece Quando estamos com 34 minutos No segundo tempo Voltando 11 11 apenas para terminar Daí o Flamengo Forçando agora Com mais pressa Zico recebendo Esqueceu a bola Tentou o passe Deu para Batista de graça Voltou para Júnior Edson Quer jogo o Edson Bola bateu no Wagner É ainda no Flamengo Domínio de Edson Wagner em cima dele Voltou a tocar no Wagner Outra vez o Edson Júnior O passe A tabela para Edson Na entrada da grande área A torcida reclama Carlos Henrique Passe foi feito Na direção de Jorginho O homem que empatou O jogo para o Palmeiras Olha que belo passe Agora para Carlos Henrique Jogada legal O cruzamento para Enéas Bateu Linha de fundo É, mas não foi um equívoco Do Carlos Henrique Ele, do Carlos Henrique Deveria tentar o chute Estava em ótima posição O Flamengo agora Sai meio loucamente Para tentar recuperar o prejuízo E deixa grandes espaços Para o contra-ataque Do Palmeiras Um jogo que o Flamengo Realmente não soube Aproveitar O seu grande domínio Em boa parte do tempo O marcador é até injusto Mas Futebol e clássico É isso mesmo O Palmeiras Está sabendo aproveitar Agora o momento Que lhe é favorável Todo o Brasil O tempo todo Ligado na Globo É tempo global Lá vai o Flamengo O Flamengo está ferido Um Adílio Passe para Zico Se para É um perigo incrível Pediu falta O Zico A torcida reclama O jogo continua Lá vai Edson Recebeu do Júnior Tentou a fita Mal feita Mal feita Por Edson Se recupera O Palmeiras Com o Jorginho Pedindo a colocação De alguém Já passou o Cleo Passou e recebeu Carlos Henrique Está próximo a bola Jorginho passou Passe mal feito Pelo Cleo De graça Para o Raul Está aí Leandro Trinta e seis minutos E meio Um a um Flamengo e Palmeiras Rocha na frente Para Enéas Saindo Raul No desespero De repente O Flamengo É um time desesperado Levou o gol Desarmou tudo Aí Zico Robertinho Lá pela direita Tentando acalmar As coisas Para a equipe do Rio Bola tomou um efeito Ficou com o Carlão É o Flamengo Sente o esforço físico Do primeiro tempo Alguns jogadores Já não fazem aquele jogo De recuar e avançar E a defesa Meia entrega as baratas Porque o meio campo Tanto o Adilho Como o Zico Já não marcam ninguém Aí está Cleo Passe longo A procura de Enéas Ele está insistindo Nesse passe aí Uma hora vai dar certo Leandro Adilho Já passou pela linha Que divide o gramado Chegando o Leandro Robertinho passou Adilho De primeira para Leandro O Flamengo descendo João Marcos gritando Está aí Robertinho O cruzamento João Marcos absoluto Se passa hein Estava o Edson ali Para Para o que desce e viesse Todo o Brasil O tempo todo Ligado na Globo É tempo global Luiz Pereira Rocha Tenta ganhar tempo A equipe do Palmeiras Está satisfeita Agora com um a um Nenê Galera do Flamengo Cai em cima de Vaia O Palmeiras está certo Está otimamente colocado Na tabela Joga fora de casa Jogou menos Do que o Flamengo Em boa parte do jogo E tem um a um No marcador Se quer no que Agora explica-se As vaias da torcida No Flamengo Não são para o time Do Flamengo não São para a cera Do Palmeiras Adílio Essa história de Vaia Deu que falar No meio da semana Prova que o Carlinhos Está dirigindo o time Do Flamengo hoje Olha aí o Carlos Henrique Figueiredo Muito bem no lance Adílio Jogador Vitor Zico Tentou imprimir velocidade Parou no Edson Baltazar Vai levando Com liberdade Vai levando Bateu em alguém Voltou É o Cleo Melhor para o Palmeiras No detalhe Número 14 Cleo Passando para Jorginho Enéas Tentou a fita Foi difícil Corrigiu a tempo Jorginho Passou no meio de dois Foi um bom lance Do Jorginho Pena que não tinha Ninguém ali Jorginho é um excelente Jogador Tem muitos recursos E nesse segundo tempo É quem Mais cria No ataque do Palmeiras Vamos caminhando Para 40 minutos Nesse segundo tempo Um para o Flamengo Um para o Palmeiras Baltazar e Jorginho É Jorginho quem vai cobrar a falta Curtinha Curtinha Rasteirinha para Rocha Wagner Todo mundo pensava Que o Rocha iria receber Recebeu Jorginho Cruzou para a boca do gol Raul Absoluto ali é dele Todo o Brasil O tempo todo Ligado na Globo É tempo global Repare a descida do Flamengo Lá pela direita Agora com Robertinho Depois da boa jogada do Leandro Devolvendo para Leandro O passe para Baltazar Em profundidade O impedimento do comandante De ataque Baltazar Do Flamengo Ao Flamengo Falta apenas uma partida Nesta fase Da Taça de Ouro Quarta-feira em Campos Contra o Americano No domingo O Flamengo Viaja para Bolívia Onde vai enfrentar O Bolívar E o Blooming Pela Taça Libertadores Daqui o Palmeiras Segue para Teresina Onde quarta-feira Joga contra o Tiradentes Tiradentes do Piauí E no sábado Recebe no Parque Antártica Em São Paulo A equipe do Americano A Ferrari 27 de Patrick També continua na frente Do prêmio de Long Beach Quarto zagueiro Nenê Luiz Pereira É, está na cara, né? Está visivelmente na cara Que o Palmeiras Está mais do que satisfeito Com o placar de 1 a 1 Aqui no Maracanã É, em termos de tabela Para o Flamengo Também não chega a ser Um mau negócio Mas pelo jogo que foi Pelo primeiro tempo Do Flamengo Pelas grandes chances Desperdiçadas Realmente a torcida Do Flamengo Deve estar muito irritada A briga pela posse de bola Ali no meio campo Foi uma falta assim Cobrada pelo Zico O impedimento Já marcou Já não trabalhou mais nada Não está valendo Absolutamente nada Já não estava valendo Marcou em cima sim O juiz E marcou certo Baltazar estava mesmo impedido Temos 42 minutos Três para terminar Um jogo muito bom No primeiro tempo E que perdeu O seu brilhantismo Nesse segundo tempo Esta que é a verdade Segundo tempo Agora muito arrastado Principalmente Esse final de jogo Um para o Flamengo Um para o Palmeiras Demorando muito João Marcos Para a reposição de bola Fluminense O Fluminense conseguiu Um grande resultado Lá em Recife Um a zero Em cima do Náutico Um grande resultado mesmo É que o Náutico Vinha fazendo uma campanha Incrível nesta taça de ouro É um resultado Que recoloca o Fluminense Na luta Por uma das duas vagas Do seu grupo Ele tem que ganhar Os seis pontos Desta segunda volta Da segunda fase Os dois primeiros pontos Ele já ganhou Que demora Para a reposição de bola Agora vai lá O Tito Rodrigues Vai avisar Que vai descontar E vai mostrar O cartão amarelo Para quem? Para o Nenê O jogador do Flamengo O Robertinho Ficou preocupado Para mim este é o juiz Não é para ele não Cabeçada ali a Demar Tito Rodrigues Juiz da partida Quase que atrapalhou ali O Zico Baltazar fez coisa feia Ali agora Aí a chegada De Robertinho Fechou ali Pela linha de fundo Ganhou o escanteio Leandro 44 minutos 44 Um para terminar Sem os descontos O Edson tentou o gol Direto A bola vai sair Ainda não chegou a sair Os dois levantaram os braços O juiz marcou Bola do Palmeiras É Foi um bom jogo Excelente no primeiro tempo Razoável no segundo O Flamengo Teve quase sempre Domínio territorial Merecia na verdade Ter vencido o jogo Pelo que produziu Mas pagou O preço Pela falta de pontaria Dos atacantes Pela incapacidade De concluir E o time do Palmeiras Sai com um ótimo resultado É uma boa equipe Embora muito confusa Na escalação As alterações do Minelli Deram algum resultado No segundo tempo E olha aí O Palmeiras ainda luta Até por uma zebra Nesse finalzinho Gostei muito da atuação Do João Marcos Do Luiz Pereira Do Nenê e do Rocha Pelo Palmeiras O Jorginho também no ataque E o Flamengo O Raul O Zico E o Lico Que também foi muito útil Do seu ponto de vista tático Olha a abertura de Júnior Agora pra Edson Na esquerda Parou Pisou sobre a bola Júnior Fez o giro Levantou de graça Era do João Marcos Nenê foi lá Apavorado Pera até desculpas Agora ao João Marcos Resultado O Flamengo ganhou Um escanteio E tem a grande chance No finalzinho Do jogo Pra tentar descontar E fazer 2x1 No placar Aqui no Maracanã Tá aí Júnior Na cobrança Muito fechado João Marcos subiu Tirando o Nenê A bola é do Palmeiras Com Carlos Henrique Só que ele tá muito sozinho Coitado Passou bem Passou muito bem Pelo Ademar Em profundidade Pra Nenê Figueiredo Chegou Nenê Figueiredo Um bom resultado Mas um jogo Do Palmeiras Que não te agradou muito Ah não O Palmeiras não jogou bem O Flamengo Não soube aproveitar O Palmeiras teve Um primeiro tempo Muito ruim E o Flamengo Não soube aproveitar O Palmeiras equilibrou No segundo tempo Mas não foi um jogo bom Rubens Minelli É o fim do jogo Aqui no Maracanã Grupo M Da Taça de Ouro Um Flamengo Um Palmeiras Todo o Brasil O tempo todo Ligado na Globo É tempo global Aposto E o Flamengo Que chacopo É realmente Obrigado.